Ficámos todos, imagino eu, e então a falange feminina e masculina também, naturalmente, que seguia o vosso romance de forma entusiasmada, de repente Manel é vítima. Então não é que lhe acontece. Então não é que o tal malandro do marido, do Ossi, vem daí e dá cabo do homem. Afinal de contas, bem, afinal de contas não, isto é um mistério, não é isto? É, 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 e continuará a ser. Eu tenho, há pouco tempo que nos Açores aconteceu-me uma coisa engraçada, que apareceu um, eu estava a fazer uma videochamada com os meus miúdos, estava num sítio a ver o aeroporto lá em baixo, eu estava a fazer uma videochamada, e vinha um senhor a passear um cão, e eu comecei a sentir o senhor a aproximar, se nós estávamos num sítio não havia ninguém, e eu olhei para ele, boa tarde, e continuo a falar, e ele ficou aqui parado, a espera eu, porque o senhor vai falar, e ele interrompeu a chamada, disse, desculpe, acho mal, e foi-se embora, só. Estão aí, vai ver o que é que foi a seguir? Acho mal. Não, não, o a seguir foi... Acho mal que tenha burrido? Sim, acho mal, acho mal. E é engraçado que houve realmente um movimento muito grande de tentar perceber o que é que realmente tinha acontecido, se a coisa está fechada assim, se não está fechada assim, aquilo que eu posso dizer, sem me... O que é que tu podes dizer? Sem me raptarem as crianças e o resto da família... Certo, o que é que tu podes dizer? É que este projeto foi cozinhado e escrito, de forma a podermos tomar vários caminhos. É uma oportunidade muito interessante esta realidade que está a ser transmitida agora, porque obriga as personagens que estão em cena a lidar com aquela realidade. Morreu, não morreu, está vivo, não está, está vivo na cabeça dela, está vivo na cabeça de outra pessoa qualquer, ou está mesmo vivo. É engraçado, eu achei engraçado a reação. Durante anos, e antes tive várias pessoas a dizer-me assim, eu não vejo novelas, não vejo novelas, porque, quer dizer, a gente já sabe como é que aquilo acaba. De repente, há uma hipótese, acontece uma coisa destas e fica tudo... Então, mas onde é que já se viu? E eu achei isso que isso. Previsibilidade, toda a previsibilidade. Mas os bons às vezes morrem. Às vezes morrem, não é? E às vezes ficam na nossa cabeça como coisas mal resolvidas. Acho que todos nós temos coisas de pessoas que nos deixaram que nós gostávamos de ter resolvido de forma diferente e que não tivemos tempo, porque não percebemos que foi a última vez que bemos um copo de água com elas ou que sorrimos ou que abraçámos. Portanto, nós trabalhamos com emoções, nós tentamos contar histórias que mexam com as emoções das pessoas.